Eu não me aguento, o que eu faço? Luz, câmera e ação! Luz, câmera e ação! Tá louca! Mas que meu coração cai pra trás. Cai pra trás do teu coração? Luz, câmera e ação! Oi, oi princesas, meninas, o vídeo de hoje é muito diferente, eu vou fazer um espadê em casa, tá? E eu confesso pra vocês que eu nunca fui de cuidar muito da minha pele. E tinha uns tempos pra cá, vem surgindo muitas espinhas e carocinhos no meu rosto. Então hoje eu vou trazer a minha experiência pra vocês, o que eu estou fazendo pra tentar melhorar isso, tá bom? Eu prometo pra vocês que eu vou estar usando produtinhos baratinhos e bons, tá bom? Então se você quer saber os produtos que eu tô usando, é só continuar assistindo. Então vamos lá, meus amores, eu começo prendendo meu cabelo e coloco essa tiarinha pra não molhar meu cabelo, tá? Começo molhando meu rosto e começo aplicando esse sabonete da Natura Taze, que é maravilhoso. Ele limpa bem a pele, tá? Eu esfrego bastante até formar essas espuminhas brancas e ele matifica a pele também, ele é muito bom, tá? Ele é super em conta. E depois eu enxagou. E enxugo meu rosto também. Daí logo em seguida eu vou aplicar esse esfoliante da Avon, que ele é muito bom. Ele dá uma refrescância na sua pele, ele é muito bom mesmo. Logo após o enxágue, eu vou usar essa máscara de pepino, que ela é muito boa da Avon. Eu aplico em todo o rosto e espero 10 minutinhos. Após os 10 minutos eu venho e retiro toda a máscara do meu rosto. Vai sair tipo umas pelezinhas assim mesmo, tá? E em seguida eu venho com essa máscara pro nariz, que ele retira cravos da Avon também, ele é muito boa. E eu aplico somente no nariz pra retirar os cravos, tá? Então eu espero mais 5 minutinhos. Daí eu retiro também. Logo em seguida eu vou usar esse creme matificante, que é da mesma linha da Natura Taze. Eu aplico bem pouco no rosto, que ele é muito bom, ele espalha muito bem. E ele matifica a pele, ele é muito bom, gente. E logo em seguida pra minhas olheiras, eu vou estar usando esse creminho da Avon. E eu aplico aqui nas olheiras pra tirar aquele ar de cansada. Então é isso, meus amores. Esse foi o vídeo de hoje. Essa é a minha rotina que eu faço quando eu faço spa em casa, tá? Se você gostou, não esquece de clicar em gostei, se inscrever aqui no canal. Um super beijo e até o próximo vídeo.